É uma das regiões que até mesmo o cultivo da soja e do rio chega a ser enviado, como por exemplo, regiões onde o sol é basicamente areia. E mesmo nesse cenário de sol mais agressivo, onde ele é areia ou onde ele é até mesmo cascalho, é possível, será que a molinga sobreviver nessas condições tão inóspitas que a gente tem no Nordeste e atender pequenos agricultores que são, na verdade, a grande maioria no nosso país, será que ela resiste a essa condição e se ela resiste, como é que você vê o preparo desse solo, já que a gente está aí embaixo do cenário que são as produtoras que não têm uma grande quantidade de empreendimento em maquinário ou em preparo, o que é possível fazer nessa condição? Chegando nessa pergunta aí, ah, mas eu sou pequeno, não dou conta de comprar calcário, não vem caminhão, isso aí para mim é desculpa, isso é uma desculpa que o cara vem para não estar fazendo o negócio acontecer, porque quem quer faz acontecer, eu já vi muitos clientes, igual o seu Januara lá, juntou ele mais três e tal, vão comprar um caminhão, é três mil reais, cada um juntou setecentos, oitocentos contos, trouxe o caminhão, joga um pouquinho aqui, joga um pouquinho aqui, o caminhão descarregou um pouco aqui e ele espalhou num carrinho de mão, jogando uma panela lá, deu uma panela velha para cada um lá e jogando na panela assim ó, e corrigiu uns cinco hectares assim, e eu falei rapaz, e fui lá, vi, vi de perto, e ele conseguiu plantar moringa, está colhendo aí, até semana que vem, ele vai estar fazendo um vídeo, mostrando para nós, já vai dar conta lá de cuidar de dez, dez, quinze vaquinhas lá, entendeu, vai estar aqui antes que morria de fome, por quê? Por falta de informação, mas a informação nós estamos aqui mostrando para vocês, estamos dando a experiência, informação, como os caras fazem, agora, coragem eu sei que as pessoas muito têm, eu falo que é falta de coragem, mas tem informação, a coragem para fazer, o cara faz acontecer. Música Música